Mas vai liberar esse elefante que a dele de vocês do outro lado, por favor. E sigam com a gente com o passo do elefantinho, vai! Na pila o nervoso lotado, duas horas em velho sentado, vida de operário, vida de operário, vida de operário. Braços na máquina operando a situação, crescimento da produção e o lucro é do patrão, semana é do patrão. Gana segue o patrão e o lucro é do patrão!